E a operação saturação continua em Peixoto de Azevedo e dessa vez olha só 1, 2, 3, 4 pedacinhos de maconha e tem mais umas cabecinhas aqui pronto para a comercialização Aqui é aparentemente análogo a pasta base, isso mesmo E tem um tixinha em dinheiro também e também veio aqui para o cofre, dois menores E o rapaz ali que segundo informações é proprietário, dono dos produtos Vamos falar com o menor aqui? Chefe, qual é o seu envolvimento? Não tenho participação nenhuma não E aí como que te encontraram? Você estava onde? Eu moro junto com ele, só Ah, você estava junto? Eu moro junto com ele Não, meu sogro Hã? Meu sogro Teu sogro? Você é casado? Sou Caramba, rapaz, tem quantos anos? 17 17, trabalhador? Eu trabalho lá com o meu tio no sítio Ah, trabalhador braçal Aí está de folga, veio para a cidade e agora veio para o cofre É, fazer o que, né? E tem filho? Não E tá certo, mais um aqui também? Tem quantos anos aí, chefe? 17 Menino novo também, hein? É Qual é o teu envolvimento aí com toda essa situação? Não, eu só escondi lá Ah, você pegou e guardou, amocou o bagulho? É, que mandaram esconder a hora que chegar, a primeira vez que eles foram lá e mandaram esconder Aí, mas quando você pegou, você sabia que era análogo à maconha? Sabia Ah, então você já fez o movimento sabendo, ciente que estava cometendo crime É, mas não Dá nada não, é de menor, né? Não, mas tem que Consegui tutelar, tá ali fora já, pra vir aqui fazer todos os procedimentos? Trabalha, velho? Eu tava aí, arrumou um serviço também na fazenda Ah, e antes de arrumar o serviço, fez o biquinho aí e agora tá aqui, à disposição? Mal usar, usar, usar aqui nem eu não uso não Ele não é usar não? Não Só foi fazer um favor pro amigo? Eu só escondi isso, irmão Tá certo, só escondeu aqui Dois menores, conselho tutelar, já tá ali fora já Para estar tomando todo o procedimento Fala aqui com o rapaz Boa noite, chefe Qual é o seu envolvimento com toda essa confusão? Rapaz, acharam droga lá no fundo da minha casa, lá no fundo da casa deles, na verdade A gente mora junto Mas é em duas casas separadas Dentro da minha casa acharam só uma porçãozinha de maconha e um de chavador Que é pro meu uso Ah, você é só usuário? É, mas vou assinar o tráfico, né? Por causa que eles são de menor, daqui a pouco eles saem e eu fico aqui com o B.O. nas minhas costas Ah, e agora você vai ficar nessa situação, descer lá pro cofre Fica complicado, né? Fica não Aí eu vou preso e o tráfico vai continuar aí, ó Porque os caras que é responsável tá saindo, né? Vai sair pela porta à frente E aí você que é o único maior vai pagar o pato Trabalha, chefe? Trabalho, sou pedreiro, carpinteiro, encanador Profissional Profissional Tá certo, rapaz Ó, menino bom, trabalhador Tem quantos anos, chefe? 26 26 anos Somente usuário? Usuário Pois é, segundo ele somente usuário e vai ter que assumir essa bronca aí Foi até uma quantia, até é grande, né, velho? Pois é Você tá certo Você mora quanto tempo na União? Não tem duas semanas, não Chegou de onde? Carra Nova do Norte Já tem passagem já pelo cofre? Primeira vez já assumi aí um tráfico, 33 Pra você ver, né? Nunca fiz nada errado, sempre trabalhando aí, agora à toa, pegar uma cadeia Primeira vez aí já pegando como tráfico, a droga tá toda ali Os dois menores, esse aqui, segundo ele, caiu de gaiato O outro aqui, segundo ele, sabendo que era poção análoga à maconha E umas, quantitinha aqui, umas pedrinhas preciosas, olha a danhada aqui, ó Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze Tem uma menor que outra aqui, ó Ó, tem uma enxutadinha, essa daqui não vale o mesmo preço dessas maiores, não Mas tá bom Olha só, aqui continua a operação, saturação, hein? Peixoto de Azevedo, aí com a polícia militar e a polícia civil trabalhando No intuito de tirar de circulações drogas, armas e também pessoas que tenham Pensamento em ingressar no mundo do crime Com as imagens de Luísa Miranda, Mr. Tripa, para o informativo Ação no Ar Com as imagens de Luísa Miranda, Mr. Tripa, para o informativo Ação no Ar